A ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da 1ª reunião extraordinária conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviços Públicos, Segurança Pública e Educação, Cultura e Desporto. Já distribuída previamente aos senhores deputados e deputada, membro desta comissão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação favorável e permaneça como se encontra. Está aprovada a ata da 8ª reunião ordinária da CCJ e da 1ª reunião extraordinária conjunta das Comissões, horas citadas. Ordem do dia. Discussão e votação dos votos já proferidas em matérias desarquivadas nos termos do parágrafo 1 do artigo 183 do Regimento Interno. Eu só quero informar aos nobres parlamentares, antes de nós iniciarmos, que a deputada Ana Campagnolo está online, uma vez que não está bem alguns problemas de saúde, e pediu para fazer essa reunião de forma online. Foi deferido, então ela está aqui conosco, mas de forma online. Vamos lá, o PL 0.299.2020, de autoria do Bruno Souza, que dispõe sobre o transporte público-coletivo rodoviário intermunicipal de passageiro do Estado de Santa Catarina. O relator designado à época foi a deputada Paulinha, a parecer favorável na forma de emenda substituição global apresentada pelo autor. A vista estava com José Milton Cheff e Valdir Cobalquini. Esse projeto é composto por 62 artigos, o objetivo é legislar com marco regulatório de serviços de transporte público no Estado. Eu coloco aqui em discussão o desarquivamento, em votação. É o voto. Coloco em discussão o voto da deputada Paulinha, da UPL 299.2020. Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como são. Está aprovado o voto do relator ao UPL 299.2020. Passamos para o UPL 0334.2021, de autoria de Bruno de Souza, que dispõe sobre a utilização de precedentes nos julgados dos processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública, direto e indireto, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputado relator, deputado Márcio Machado. Aparecer é favorável. Coloco em discussão o voto do deputado Márcio Machado, da UPL 234.2021. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam o voto permanecem como se encontra. Está aprovado o voto favorável, aparecer favorável ao UPL 0334.2021. Passo em discussão ao UPL 363.2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no Estado de Santa Catarina. O relator, à época, deputada Paulinha, parecer veio favorável. Coloque em discussão o voto parecer favorável. Senhor deputado, senhor presidente, deputada Ana, eu gostaria de apresentar uma nova diligência para o novo governo, pois no meu entendimento essa pauta é ideológica e incompatível, tanto com o resultado das últimas eleições, quanto com as políticas do governador Jorginho. Acredito, mas por isso preciso de diligenciar antes de avançar com a pauta. Vistas concedidas, deputada Ana Campaiolo. Vamos prosseguir. PL 0475.2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui a cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. A relatora foi a deputada Ana Campaiolo, favorável na forma de emenda substitutiva global apresentada pelo autor. Eu coloco em discussão, em votação, em discussão ainda. Eu só quero registrar meu voto contrário a esse projeto justamente porque essa é uma matéria de competência exclusiva da União. Então é uma matéria totalmente inconstitucional para nós deliberarmos aqui. Eu também quero ir ao encontro do deputado Fabiano. Eu acredito que já existe as penas, as questões todas a nível federal. Então eu vou acompanhar o voto do deputado Fabiano. Em discussão, deputado Márcio. Obrigado, presidente. Eu vou votar a favor da relatoria. Haja vista que nós podemos instituir multa administrativa, como foi da farra do boi, como foi da rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia. E, de fato, você está com a família num lugar onde o cidadão está fumando maconha e não ser punido, pelo menos uma multa para ele sentir no bolso, porque aquela maconha vai ser bem cara para ele. E o problema da maconha não é somente a maconha. Quando o cidadão chega na boca de fumo, não tem a maconha. E daí o traficante oferta para ele o crack, porque ele é muito mais barato. Ele, primeiro a bolada de crack, ele vira um walk-and-that, um zumbi. E fica incomodando a sociedade, não é produtivo. Realmente é uma matéria importante. O meu voto é a favor da relatoria. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria com dois votos contrários, deputado Fabiano e deputado Pepe Colasso. Vamos prosseguir ao PL 0487 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre a capacitação no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de professores da Rede Estadual de Educação. O relator designado à época foi deputado Valdir Cobalchini. O parecer é favorável com a emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados... Presidente, deputada Ana, gostaria de apresentar uma emenda ao projeto do deputado Fabiano para incluir outras culturas, que também fazem parte, principalmente, da colonização catarinense, cultura soriana, italiana. Gostaria de apresentar. Prometo para o deputado Fabiano, para ele não ficar bravo comigo hoje, que eu devolvo na semana que vem. Vistas concedidas à deputada Ana, conforme solicitou. Vamos à emenda... Proposta de emenda à Constituição 012-2019, de autoria da bancada feminina. Proposta de emenda à Constituição Federal a ser apresentada à Câmara Federal, visando estabelecer a paridade na distribuição de vagas entre homens e mulheres nas eleições para a Câmara do Deputado, Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais. Relator foi a deputada Paulinha, à época. Parecer favorável com a emenda substitutiva global. Em discussão. Seu presidente, deputada Ana de novo. Está todo mundo rindo aí de mim já hoje. Olha, gostaria de apresentar também uma emenda, um parecer divergente. A deputada Paulinha, que hoje ocupa um lugar na mesa, era a relatora desse projeto de lei, e eu dei uma olhada no gabinete da deputada Paulinha, no portal Transparência, e nem mesmo no gabinete dela, que é uma grande defensora, membro da bancada feminina, tem 50% de mulheres, sendo que é de livre escolha da própria relatora. E acredito que nenhum dos senhores deputados tenha também aqui, não sei, não investiguei todos, mas muito complexa essa questão de estabelecer uma cota do número de deputados eleitos, de prefeitos, vereadores, funcionários públicos, comissionados. Eu acho essa questão muito problemática do ponto de vista constitucional, e quero apresentar uma emenda, ou talvez um parecer divergente. Vistas concedidas, deputada Ana Campagnolo. Passamos agora à discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria, deputado Mauro de Nadal, requerendo a realização de audiência pública sobre o marco temporal em terras indígenas. O deputado que subscreve no artigo 164 do Regimento Interno requer a vossa excelência, submetido aos membros desta comissão, a realização de audiência pública com data a definir nas dependências da Assembleia Legislativa, objetivando discutir o marco temporal das terras indígenas. A Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, anunciou para 7 de junho de 2023 a retomada do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que discute se a data da promulgação da Constituição Federal deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. É fundamental a discussão, pois a decisão poderá afetar pequenos agricultores que trabalham em regime de subsistência. Vem assinado pelo deputado Mauro de Nadal. Eu coloco em discussão... Presidente. Presidente. Deputado tem a palavra, Fabiano, depois o deputado Sérgio. Bom dia, quero cumprimentar o presidente Camilo, meus colegas deputados, a quem nos acompanham. Esse é um debate que está via judicial e que realmente traz uma preocupação para todos nós catarinenses. E de todas as áreas que estão em debate aqui, eu confesso para vocês que eu conheço pouca história delas, mas tem uma em especial, que é a área de Saudades e Cunhaporã, a área do Araçá, que eu conheço como poucos a história daquela reivindicação. Porque na época, quando apareceram alguns índios, na década de 90, apareceram alguns índios num ônibus, desceram lá no Araçá dizendo que aquelas áreas eram deles, o dono do bar lá da comunidade, apavorado, não sabia o que fazer e ligou para a rádio. E eu era repórter, me desloquei até lá, então fiz as entrevistas com os índicos, moradores, acompanhei tudo, quando o bispo foi lá, quase apanhou, quando o Congresso Nacional enviou uma comissão de direitos humanos, aí a politicagem que foi feita sobre aquilo e depois como foi descorrido a história até chegar aqui. E quero dizer para todos vocês que eu defendo que aquela área é dos agricultores. Porque há mais de 80 anos não tem índios sobre aquelas áreas. Foram levados alguns índios lá para entrar na área e dizer não, isso aqui no passado eram áreas indígenas e tal. Ocorre que de lá para cá, mesmo com a vitória dos agricultores na justiça, tem muita politicagem suja correndo por trás dessa questão da demarcação. Inclusive na última sexta-feira houve uma audiência pública lá em Cunhaporã promovida pela Câmara de Vereadores e eu conversei com a prefeita, conversei com a vereadora que organizou, porque alguns agricultores eles estão com problemas na emissão do CAR, no Cadastro Ambiental Rural, o que dificulta o acesso a programas de governo, a buscar financiamento em banco, até alojar os aviários, as possíguas lá, os chiqueirões. E eu me dediquei a começar a tentar descobrir por que é que agora em alguns agricultores está aparecendo a restrição do CAR. Liguei no Ministério do Meio Ambiente, falei com o Mundarel de Gente, não tem ninguém. Liguei no mapa, o mapa desconhece a restrição, remeteu à unidade técnica da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina. No TRF4, onde esse processo está lá parado, não houve nenhuma movimentação. Então eu acredito que no ano passado alguém colocou o bode na sala para criar esta situação, esse embate. Inclusive, apareceu lá um mapa da área de 42 hectares, que era o que os indígenas lá reivindicavam, apareceu um mapa de mil hectares. Eu encontrei um cabra lá de Cunha Porã, que é meio das lideranças, e eu disse, mas onde é que vocês querem chegar com esse mapa aqui? Porque algumas pessoas, é fácil não enganar, mas tem outras que é mais difícil. Aí, no final, ele disse, não, é que tem uns interessados em algumas áreas aí, então o apavorar os agricultores faz parte. Então tem de tudo nesse debate. Tem verdades, tem versões, tem distorções. E eu tomei também a liberdade na semana passada, fui aqui na FUNAI conversar com o Irá, e eu disse, o que tem dessa história? O que a FUNAI está fazendo de movimento? O Irá me disse, não, não tem nenhum movimento da FUNAI. Nós estamos esperando a decisão do marco temporal? Falei com o ministro Flávio Dino, tem algum movimento do Ministério da Justiça com relação a isso? Não. Está na Justiça a questão do marco temporal. Então, assim, nós estamos fazendo aqui um estardalhaço em torno dessa matéria e todos estão nisso que o deputado Mauro solicita, que é uma audiência para discutir o marco temporal, que não é uma ação de governo, é uma ação de justiça, que está lá no judiciário, uma questão jurídica para se resolver. Então, eu quero votar favorável ao requerimento, porque eu acho que é importante nós discutir esse tema e começar, aos poucos, trazer o que é realidade, o que não é realidade, onde estão as verdades e onde estão as distorções que estão fazendo sobre essa questão. Parabéns pelo pronunciamento, deputado Fabiano, já quero aqui pedir o apoio da sua liderança junto ao seu partido, o qual tem o presidente da República. Nós temos os mesmos problemas acontecendo no Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça, onde eu e o Sérgio moramos. Há um conflito, há muita conversa fiada. Eu já falei com o deputado Marquito, nessa audiência, acho que nós vamos poder trazer até os técnicos da FUNAI, do MAPA, para explicar. Porque hoje nós estamos com problemas serios, pessoas na cidade fazendo reuniões, nos procurando, criando um clima terrível nas propriedades privadas e eu não sei se é especulação imobiliária. Então, esse debate que teremos aqui na Assembleia, eu acho que a Vossa Excelência tem uma grande liderança para auxiliar a explicar esse assunto, não só na sua região, mas aqui na cidade de Palhoça, na questão do Morro dos Cavalos, que não foi assinado sexta-feira até por causa do marco temporal, só porque eles estão falando que tem outras áreas na cidade, ali na praia de fora, e está criando um atrito e eu pedi o apoio do Marquito, agora eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência para participar e nós deixar mais serenos os ânimos dos moradores. Com a palavra, o deputado Serginho. Bom dia a todos. Exatamente. O que o Camilo falou é extremamente... Procede, porque vocês vejam bem, lá em Palhoça, já tivemos várias reuniões nas comunidades de Arassatuba, Maciambu, em Seada do Brito, inclusive a comunidade recentemente fechou a BR-101 por 15 minutos, porque eles estão apavorados com essa demarcação de terra indígena. Há uma ação tramitando na Justiça, o Aires de Brito, que hoje não é mais ministro, ele deu um voto favorável justamente ao marco temporal de 1988. Posterior, recorreram, o Fachin deu um voto divergente, deu um voto ruim que causou tudo isso. A realidade é essa. Então, assim, por cima, eu conversava com o procurador-geral do Estado, ele me dizia que caso isso passe, cerca de 30% do território nacional vai ser de terra indígena. Por cima. Então, com todo o respeito aos indígenas, para que eles querem tanta terra? Já não, há terra que chega aqui no Morro dos Cavalos para eles? Essas comunidades que lá estão, eu conversei com uma senhora que mora há mais de 80 anos ali na comunidade Araçatuba, do ladinho ali do Morro dos Cavalos. E aí, relato de moradores, de famílias, carros da FUNAI, três, quatro carros da FUNAI indo lá incomodar, perturbar a vida dessas famílias, colocando medo nesses senhores, nessas senhoras. Eu acho que passou da hora de a gente deixar essas famílias em paz. Deixar em paz. Porque o índio quer tudo com todo, volto a dizer, com todo o respeito. É eles achar que alguma coisa está irregular, para a BR e faz o que bem entende. não, está errado. Com todo o respeito, vamos lá. Mas vamos respeitar principalmente essas famílias que lá estão. A comunidade Araçatuba, Maciambu, Enseada de Brito, Fabiano da Luz foi muito feliz quando disse, tem muita sacanagem por trás, tem muito interesse por trás. Então a gente tem que estar atento, vigilante, e defender principalmente o interesse dessas pessoas, dessas famílias. eu vou falar ali de Palhoça, da cidade onde eu moro. Já tem terra que chega para os indígenas no Morro dos Cavalos. Toda vida que vai se fazer alguma coisa é um parto, por causa dos índios. Então acho que está na hora de parar, botar o pezinho no chão, vamos lá, vamos com calma, vamos respirar e vamos dar atenção e respeito para as famílias que lá estão, na cidade de Palhoça que lá estão há décadas. Eu estou num grupo aqui que é todo dia, acho que o presidente Camilo também está, é todo dia essas pessoas apavoradas. Então essa audiência pública, esse bate-papo vai ser muito esclarecedor e me preocupa também porque evidentemente que nós teremos aqui nessa audiência pública indígenas e as pessoas e as famílias contrárias. Então me preocupa a questão de segurança também, enfim, mas vamos fazer, a gente está aqui para isso, para representar essas pessoas, essas famílias que lá estão. Continua em discussão a matéria. Deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, queridos colegas deputados, deputada Ana, que nos acompanha de moda online, a quem nos acompanha aqui na sala de comissões, muito oportuno esse requerimento de iniciativa do presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, e eu me associo aqui às palavras do deputado Fabiano, o seu relato, inclusive o seu testemunho, e da mesma forma o deputado Sérgio Guimarães, também o seu relato, também o seu testemunho, ambos que, cada qual, nas suas respectivas regiões, vivenciam essas realidades, como também externado aqui pelo nosso presidente, o deputado Camilo. Esse é um tema que tramita no judiciário, mas o judiciário tem que sim ouvir a sociedade. Deputado Camilo, nosso presidente, há um decreto-lei bastante antigo, mas ainda em vigor, o decreto-lei 4.657 de 42. Era chamado de lei de introdução ao Código Civil, agora rebatizado de um modo muito mais adequado, a lei de introdução às normas do direito. E o que a lei de introdução às normas do direito diz? Que o juiz, ao decidir, isso está no artigo 5º dessa lei de introdução às normas do direito, o juiz, ao decidir, ele tem que atender aos fins sociais daquela determinada demanda e atender prioritariamente ao bem comum. Portanto, o posicionamento da Assembleia Legislativa em promover essa audiência pública é muito oportuno e totalmente salutar para que o judiciário possa entender os dois lados da moeda. O símbolo da justiça não é a balança por acaso, é para que haja pesos e medidas só pesados, de modo igual, e que ambos os lados possam ser ouvidos. E é importante Santa Catarina se posicionar firme nesse contexto e nesse sentido, porque os dados são muito preocupantes para o Estado de Santa Catarina. Nós temos no Estado de Santa Catarina 10 áreas listadas e que podem ser gravemente impactadas por essa decisão. Nós estamos falando de 500 famílias de agricultores catarinenses de pequenas propriedades, pessoas que têm a sua pequena propriedade para a sua subsistência. Estão ali plantando milho, arroz, soja, cuidando do suíno, das aves, produzindo leite, pequenas propriedades, pequeníssimas propriedades. Em Santa Catarina o impacto pode ser de 52 mil hectares e nós temos que ter respeito ao direito adquirido, à boa fé daqueles pequenos agricultores. Como é que vamos simplesmente mandar embora 500 famílias das suas pequenas propriedades que estão ali lutando pela sua subsistência é algo de fato inaceitável. E essa audiência pública é importante para dar justamente a voz daqueles que hoje não têm voz e que estão tendo a sua voz minimizadas em relação a esse debate. É preciso ter respeito à ordem, respeito à segurança jurídica, respeito à propriedade, respeito à história dessas famílias. Não dá para, de repente, do nada, enxotar essas famílias catarinenses das suas propriedades. Por isso aqui eu manifesto o meu voto favorável a essa audiência pública que é importante e o judiciário tem que ouvir, sim, os dois lados da moeda. O judiciário também promove política pública e o judiciário tem que estar permeado a ouvir aqueles impactados. E a Assembleia Legislativa vai ter uma grande oportunidade de dar voz àquele lado das pessoas que hoje não têm tido essa voz. E eu faço aqui um destaque ao secretário do Estado da Agricultura, o deputado Colato, que tem feito um trabalho importante, um trabalho digno, um trabalho de respeito e um trabalho de defender aquilo que deve ser defendido, a pequena propriedade catarinense, das famílias catarinenses, aquelas pessoas que historicamente estão de boa fé nas suas propriedades produzindo em favor dos catarinenses. Deputado Napoleão, me permita, e aí você foi extremamente feliz na sua fala, porque recentemente o secretário Colato pediu ajuda para os deputados dessa casa prevendo justamente isso, esse conflito dos agricultores com esses índios. imagina o camarada a vida inteira ali que é a sua subsistência, que vive daquilo, tem que deixar a sua propriedade. Os senhores acham que eles vão deixar a propriedade? Ah, vamos ser, vamos ser realistas aqui, não vão sair. E aí o que vai acontecer, deputado Fabiano? Conflito, desgraça, morte, violência. O camarada está ali há 30, 40 anos, simplesmente agora demarca. Chega os índios, é meu, ah, para com isso? Para com isso, está errado. Continua em discussão, em aprovação, em discussão, em votação. Os deputados que aprovam o requerimento do deputado Mauro de Nadal por uma audiência pública tratar a questão do marco temporal e da demarcação de terras indígenas. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos, passa a palavra, a discussão e votação das matérias. Passa a palavra ao deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, companheiros, colegas, deputados, deputada Ana, também se faz presente de forma virtual. Temos aqui o projeto de lei do número 58, 2023, ele, que é de autoria do deputado Lucas Neves, deputado esse que trata de alteração que altera o artigo 10 da lei de número 13.136 de 25 de novembro de 2004 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD e da outras providências. Em síntese, modifica o valor máximo do imóvel que é de 20 mil reais nos dias de hoje para 135 mil reais bem como indica a aplicação de índice que mantenha a atualização anual do valor do imóvel. Este projeto, num primeiro momento, eu recorro ao nosso regimento interno da nossa casa para buscar o diligenciamento primeiramente, então peço aqui através de requerimento o diligenciamento do projeto de lei número 58, 2023 para a Casa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda e também a Procuradoria-Geral do Estado com o propósito de instruir o processo legislativo com manifestações acerca desta matéria. Então peço o requerimento aqui de diligência. PL 058-2023 de autoria deputado Lucas Neves sob a relatoria do novo deputado Volney Weber. Pedido de diligência conforme relatou anteriormente. Coloco em discussão em votação. Deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Dando continuidade, senhor presidente, temos também o PL do número 63-2023. este projeto é de iniciativa da deputada Luciane Carminati que pretende alterar o artigo 4º da lei de número 12-918 de 23 de janeiro de 2004 que abre aspas cria o certificado de responsabilidade social de Santa Catarina para as empresas estabelecidas em território catarinense fecha aspas com o fim de incluir como um dos critérios a serem considerados para a certificação e entrega do troféu responsabilidade social destaque Santa Catarina a igualdade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo a atribuições e tempos de serviço cujos graus de formação sejam iguais ou equivalentes. Do voto compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas. Pois bem, inicialmente destaco que o artigo 7º parágrafo 30º da inciso artigo 7º inciso 30 da constituição da república de 1988 proíbe a diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ainda, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, estabelece em seu artigo 461 que homens e mulheres que desempenham os mesmos trabalhos e de mesmo valor devem receber iguais salários. Com relação à constitucionalidade sob o aspecto formal, observo que a proposição e análise vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que não reservada à lei complementar nos artigos, nos termos do artigo 57 da constituição estadual. Além disso, cabe destacar que o teor da matéria em apreço vai ao encontro dos preceitos da resolução 74-142 de 18 de dezembro de 2019, promulgada na Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual estabeleceu o dia 18 de setembro como o Dia Internacional da Igualdade Salarial, com o intuito de promover a discussão sobre a desigualdade salarial e fomentar ações visando alcançar a igualdade de salário entre homens e mulheres. Com relação aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Todavia, constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global ao projeto de lei, visando uniformizar o texto original com os ditames da Lei Complementar de número 589 de 18 de janeiro de 2013, de acordo com o seu artigo 5º, inciso 2º, a linha A, com o propósito de conferir clareza e precisão à projetada norma. Então, antes, é o exposto com base nos regimentos dos artigos 72, inciso 1º e 15º, artigo 144, inciso 1º do parágrafo 209, aliás, do artigo 209, inciso 1º também, a parte final e 210, inciso 2º. Eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei de número 63-2023 na forma da emenda substitutiva global anexa. Essa emenda nada mais é do que alterar a redação buscando a técnica legislativa ficando bem mais clara as exigências desta lei. Então, é isso, senhor presidente. PL 063-2023 de autoria deputada Luciana Carminati sobre a relatoria do nobre deputado Volney Weber, o qual apresentou uma emenda substitutiva global e vem pela admissibilidade da matéria para devida tramitação. Eu coloco em discussão, em votação. Presidente, deputada Ana. Deputada Ana, está com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, eu acho que hoje é o terceiro, o segundo projeto de lei que versa sobre o tema mulheres, desigualdades entre mulheres, etc, etc. Bom, se a Constituição já diz, aliás, se já está estabelecido que não é legal, não está autorizada a diferença salarial, principalmente, supostamente motivada por preconceito ou machismo contra mulheres, nós só teremos duas opções caso esse projeto seja apresentado. Ou a empresa ganha o prêmio, é reconhecida como prêmio responsabilidade, ou ela é denunciada ao Ministério do Trabalho, que existe uma lei que proíbe salários desiguais. e essa lei é vigente no Brasil há muito tempo já. Então, ou a gente vai premiar a empresa ou vamos denunciá-la no Ministério do Trabalho. Teremos duas opções com relação a todas as empresas, todas serão afetadas. Eu pergunto aos senhores, eu sei que os senhores têm assessoras mulheres e assessores homens. Os senhores já chegaram a fazer a média de seus gabinetes para descobrir se os assessores que assinado ali no momento da contratação só há um cargo, assessor ou chefe de gabinete. Mas os senhores sabem que os seus assessores têm atribuições diferentes, às vezes até algum com formação menor ganha um salário maior ou com menos tempo de experiência ganha um salário maior em decorrência da confiança que os senhores têm no histórico desse funcionário pregresso e que escapa inclusive aos critérios econômicos. Eu pergunto, os senhores já chegaram a fazer o cálculo de seus gabinetes para calcular a média se as assessoras mulheres recebem o mesmo em média que os assessores homens? Novamente, todos esses projetos senhores que falam sobre mulheres são geralmente apresentados por mulheres não necessariamente corroboram com o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Se eu tiver que escolher, por exemplo, eu, deputada Ana, tivesse uma empresa mas quisesse pagar um salário diferente para o Volney que vai ser meu funcionário em relação a Joaninha que também vai ser minha funcionária mas eu sei que o Volney é meu amigo trabalhou comigo eu conheço ele há 25 anos eu sei que ele já foi muito bem sucedido em outra empresa e a Joaninha afinal está chegando agora apesar de ter o mesmo tempo de experiência em outras empresas e assim sucessivamente vários critérios eu vou preferir não contratar a Joaninha porque sei que não quero pagar a ela o mesmo salário que paga o Volney e isso não será motivado por questões machistas ou de preconceito será motivado por questões econômicas ou pessoais do contratador então se a lei já existe este prêmio que nós estamos instituindo aqui só nos dará duas opções premiaremos todas as empresas de Santa Catarina e denunciaremos as que estão irregulares então eu não vou pedir um voto vista porque eu pedi muitos hoje já passei a minha cota de tolerância aqui mas eu acho esses projetos sobre cotas sobre forçação de igualdade entre os sexos sempre problemáticos e do ponto de vista econômico incoerente e um desserviço então eu quero registrar o meu parecer contrário até porque no meu gabinete as mulheres não ganham o salário médio igual o dos homens e isso absolutamente não tem nada a ver com machismo afinal quem as contrata sou eu e eu sou mulher também obrigado deputada Ana continua em discussão em votação os deputados que aprovam o substituto global ao PL 063 2023 permaneça como se encontra está aprovado com voto contrário da deputada Ana Campagnolo obrigado deputado Volney agora eu passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz para relatar o PL 054 bom senhor de presidente deputados deputada Ana e quem nos acompanha eu tenho aqui o projeto 54 2023 que altera a lei 18 634 de 2023 que institui a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura polimel e o programa estadual de incentivo a apicultura e meliponicultura promel no estado de Santa Catarina e adota as outras providências para o fim de prever em projetos de licenciamento ambiental a necessidade de mão de obra especializada na remoção de florestas nativas para o manejo de abelhas nativas e tornar obrigatória a inserção de colônias com meliponíneos nas áreas florestais a serem restauradas autoria do deputado padre Pedro Baldicera o voto inicialmente deve-se observar que a legislação federal relacionada ao mel e derivados bem como ao manejo sustentável da atividade apícola aparentemente não impede o estado catarinense de legislar sobre o assunto ora em estudo assim parece evidente que o estado de santa catarina exerce ou exercer sua competência legislativa para tratar da matéria alvo da proposição em foco quanto a análise da constitucionalidade sob o prisma material anoto que a norma projetada está em linha com os princípios e com as políticas estabelecidas na constituição da república ante o exposto voto no âmbito desta comissão pela aprovação do prosseguimento da tramitação processual determinada pela primeira secretaria da mesa ao projeto de lei 54 2023 PL 054 2023 de autoria do deputado padre Pedro Baldissera sobre a relatoria do novo deputado Fabiano da Luz o qual apresenta o voto pela aprovação da matéria em discussão deputada Ana também apresento aproveito que devolvo com parecer divergente para ser apreciado na semana que vem presidente deputado o Thiago também é pedivista não só fazer um comentário cumprimentar a todos o presidente os colegas a deputada Ana eu estive participando no sábado do fórum que o padre Pedro fez lá em Araranguá no CETRAR sobre a meliponicultura e um projeto interessante eu acho que temos que discutir bastante sobre isso mas parabenizei ao padre Pedro porque eu acho que é uma nova cultura que está chegando e eles querem ter a aprovação dos órgãos competentes para poder comercializar também a questão do mel da abelha sem ferrão então é um projeto muito interessante e concordo com o deputado Fabiano também vou aprovar o projeto vistas concedida a deputada Ana Campagnolo referente ao PL 054-2023 passa a palavra agradecendo o deputado Fabiano da Luz passa a palavra ao deputado Pepe Colasso senhor presidente senhores senhores deputados senhora deputada o primeiro projeto que é uma devolução de vício projeto de lei 055-2022 eu vou retirar de pauta para colocar semana que vem o projeto agora o próximo projeto de autoria do governo do estado no 0085-2023 que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 239-2022 que altera a lei número 7.543 de 1988 que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências para ampliar o prazo de parcelamento do IPVA relatório trata-se de mensagem de veto autuada sobre o número 0085-2023 do qual o senhor governador do estado comunica que vetou integralmente o parágrafo do projeto de lei número 0239-2022 de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Robos sua excelência substanciando-se no ofício número 023-2023 da consultoria jurídica da secretaria de estado da fazenda páginas 8 13 e no parecer número 44 barra 2023 da consultoria jurídica da procuradoria geral do estado PGE páginas 14 e 26 sustenta que o aludido projeto apresenta contrariedade ao interesse público ressaltando para tanto o que segue entre aspas e a PGE por sua vez também ressaltou que o projeto de lei em questão apresenta contrariedade ao interesse público uma vez que o proprietário do veículo automotor que aderisse a determinado número de parcelas para pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores PVA ficaria impedido de obter o comprovante de licenciamento do veículo até o integral a de implemento destas e por consequente pedido de circular com seu veículo por força do disposto no parágrafo segundo do artigo 131 e no artigo 133 da lei federal número 9.503 de 23 de setembro de 1997 do código de trânsito brasileiro o voto compete a comissão de construção e justiça exarar parecer quanto a admissibilidade e o mérito dos vetos apostos pelo senhor governador do estado aos projetos de lei aprovados por essa casa legislativa consoante o artigo 72 inciso 2 1 é acumulado nos artigos 144 inciso 12 210 desculpa artigos 144 12 210 inciso 4 3 e 305 parágrafo primeiro 4 todos do regimento interno dessa assembleia sobre outras perspectivas observo que o projeto de lei número 0 239 ponto 0 barra 2022 contraria o interesse público como se depreende das manifestações anteriormente destacadas ante o exposto com fulcro nos artigos 72 inciso 2 144 inciso 1 210 inciso 4 e 305 parágrafo primeiro todos do regimento interno desse poder e no artigo 54 parágrafos primeiro e quarto seis da concessão estadual voto no âmbito dessa comissão de concessão e justiça pela admissibilidade formal da mensagem de veto número 85 barra 2023 e no mérito pela manutenção do veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei número 0239.0 barra 2022 devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais a superior deliberação do plenário dessa casa mensagem de veto 085 2023 de autoria do governo do estado qual dispõe sobre veto total projeto de lei 239 que altera a lei 7.543 de 1988 que institui o posto sobre propriedade de veículos automotores da outra providência o relator o nobre deputado PP Colasso em seu voto foi pela admissibilidade e manutenção do veto coloque em discussão solicito vistas presidente vistas concedidas ao deputado Napoleão e deputado Fabiano não quer fazer vista coletiva eu ia fazer um comentário ia votar com o deputado PP mas como o deputado Napoleão pediu vistas encerrou o debate ficou prejudicado vistas concedidas ao deputado Napoleão Bernardes obrigado deputado PP Colasso passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes para deliberar sua mensagem de veto bom dia seu presidente colegas deputados deputada Ana que nos acompanha remotamente a quem nos acompanha também aqui na sala de comissões relatório eu e voto e voto a mensagem de veto número 6 barra 2023 é o veto total ao projeto de lei número 288 de 2022 que dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas por fontes fixas geradas a partir dos processos de combustão relacionados a atividade de fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido eu já passo ao relatório mas antes eu contextualizo aqui aos colegas deputados a respeito dessa matéria e a respeito desse projeto esse é um projeto que diz respeito à indústria da cerâmica catarinense a chamada cerâmica vermelha que está relacionada a telhas e a tijolos principalmente há muitos pontos dessa indústria importante para Santa Catarina tanto na região sul do estado quanto no oeste catarinense no alto vale e assim por diante os dados oficiais de Santa Catarina a respeito desse setor importante para a economia de Santa Catarina inclusive é um destaque uma referência para a economia catarinense destaca que nós temos em território catarinense 914 empresas desse segmento 914 empresas desse segmento gerando 6 mil empregos diretos e cerca de 18 mil empregos indiretos Santa Catarina é uma referência nacional no que diz respeito a esse tipo de cerâmica telhas tijolos e o setor é favorável à matéria então a ideia deste projeto de lei originariamente falando de autoria do deputado Marcos Vieira o foco é justamente desburocratizar é simplificar as atividades desse setor e eu faço uma ressalva aqui aos colegas deputados de que esse setor em primeiro lugar tem um histórico de boa reputação em relação ao compromisso com a natureza até por uma questão de mercado cada um de nós sabe a economia cada vez mais competitiva é cada vez mais uma exigência do próprio mercado que os produtores estejam antenados às questões de respeito às normas ambientais então até por uma exigência de mercado porque o mercado é cada vez mais exigente em relação ao comprometimento com as normas ambientais que esse setor tem um histórico de boa reputação tem um compromisso com a agenda ambiental até por esse critério de competitividade que eu mencionava a maioria dessas empresas é tida como amiga do meio ambiente até porque eles aproveitam o seu sistema produtivo para o reaproveitamento dos materiais a um índice importante de reaproveitamento dos materiais reciclados até por essa exigência do mercado e a gente lembra que o próprio prenúncio e a premissa do código ambiental é justamente valorizar os licenciamentos locais porque valorizado o licenciamento local isso desafoga os órgãos estaduais e o órgão federal então quanto melhor e quanto mais competência tiverem os órgãos locais que é o que prevê justamente esse projeto de lei mais desafoga o órgão estadual e mais desafoga o órgão federal e aí como diz no bom português fica cada um no seu quadrado e quem melhor que o órgão local de licenciamento para analisar os impactos locais da consequência daquela atividade econômica então esse é o contexto deste projeto de lei vetado pelo governo e eu passo então ao relatório e ao voto relatório cuida-se da mensagem de veto por meio da qual sua excelência governador do estado comunica à casa legislativa que após veto total ao projeto de lei 288 barra 2022 de autoria do deputado marcos vieira por considerá-lo inconstitucional e contrário ao interesse público em suma o objeto da proposta vetada visa desburocratizar o processo da emissão da medição das emissões atmosféricas relacionadas à produção de telhas tijolos e demais produtos a partir da cerâmica vermelha entre as principais disposições estão previstos 1 que os limites de emissão de poluentes serão disciplinados no licenciamento ambiental mesmo que por órgão ambiental municipal que será utilizada a normativa aplicável do CONAMA enquanto não forem estabelecidos padrões de emissão atmosférica por pontes fixas e 3 a relação da frequência de monitoramento será vinculada a cada fonte emissora com seu potencial térmico e histórico de monitoramento a mensagem de veto é fundamentada no parecer 1 de 2023 de origem da Procuradoria Geral do Estado e no parecer 36 de 2022 da Secretaria Executiva do Meio Ambiente a PGE sugere a ilegalidade da proposta ao avaliar que a norma projetada invade a competência do Conselho do Meio Ambiente com SEMA atribuída pelo órgão pelo Código Estadual do Meio Ambiente e por consequência inconstitucionalidade por violação ao princípio da independência dos poderes e outra vertente o então Secretário Executivo do Meio Ambiente sugere o veto total por contrariedade ao interesse público sustentando que compete ao Conselho a regulamentar a matéria ou IMA aprovar o sistema de controle de poluição enquanto não houver regulamentação esse é o relatório então a gente passa para o voto voto de acordo com o regimento interno dessa casa artigo 305 prago 1º combinado com os artigos 72, 2 e 210, 4 esta Comissão de Constituição e Justiça deve ser a aparecer quanto a admissibilidade de tramitação da mensagem do veto e no mérito pela manutenção ou rejeição de vetos apostos pelo Governador do Estado aos projetos de lei aprovados pelo Parlamento inicialmente no que concerne a admissibilidade constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado razão pela qual entendo que o veto parcial merece ser admitido outro sim corroboro com os fundamentos da PGE no que versa a competência concorrente do legislador estadual para dispor sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição no que concerne a materialidade entendo que as disposições relacionadas no texto da proposta não criam atribuições e alheias aquelas tipicamente vinculadas aos órgãos ambientais relacionados tampouco reduzem as exigências e a proteção ao meio ambiente já em oposição à sustentação do veto não vislumbra o vício por ilegalidade frente à hipotética colisão com o código estadual do meio ambiente por considerar que a norma aqui projetada promove adequação compatível às normas vigentes sem exorbitá-las em outra vertente no que consiste ao mérito entendo pertinente mencionar que a norma projetada vai exatamente ao encontro das políticas públicas de desburocratização do Estado além disso também importa mencionar que a indústria cerâmica vermelha é historicamente consolidada em Santa Catarina e desempenha um importante papel econômico e social especialmente no sinônimo da construção civil além disso vem desempenhando importante papel ambiental no reaproveitamento de material reciclável por fim como já mencionei cabe ressaltar que os dados oficiais dão por conta que Santa Catarina possui 914 empresas desse segmento cerâmica vermelha com 6 mil empregos diretos e mais de 18 mil empregos indiretos ante o exposto em atenção aos artigos 72 54 e 305 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa voto pela admissibilidade da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto a este projeto de lei então colegas deputados contextualizando e finalizando só reafirmar esse projeto ele originalmente vem ao encontro do propósito que o próprio governo atual tem sinalizado qual é o propósito do atual governo é desburocratizar simplificar e permitir o desenvolvimento econômico com menos amarras nós temos em Santa Catarina um modelo em que muitos municípios tem os seus órgãos municipais de meio ambiente com capacitação técnica com gente preparada e é óbvio que o órgão municipal ambiental está preocupado com seu interesse local é quem mais vai ter interesse em poder atender bem as demandas do seu município até no sentido de salvaguardar de proteger o seu município então naqueles municípios derrubar o veto justamente por esse contexto para proteger a indústria no sentido de permitir essa simplificação essa desburocratização e dar poder justamente para o poder local havendo o órgão ambiental municipal fazendo a sua análise isso desafoga o órgão estadual desafoga o órgão federal e permite justamente que cada município de acordo com o seu interesse público faça a análise dessa matéria esse é o voto mensagem de veto 006-2023 de autoria do governo do estado sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes o qual aqui parabenizo pelo excelente voto nós que já fomos prefeitos sabemos da importância dos órgãos ambientais municipais pela celeridade em virtude que os estaduais e os federais levam para ser rápido um ano dois anos então eu quero colocar aqui que o voto do deputado foi pela admissibilidade e rejeição ao veto total ao projeto de lei 288-2022 eu coloco em discussão em aprovação senhor presidente só colaborando com o colega deputado Napoleão também sou favorável né ao voto que ele apresentou mas dizer que essa casa nos últimos tempos também já aprovou aqui o licenciamento por autodeclaração veja só aonde não precisamos sempre nos submeter ao órgão ambiental sendo ele estadual ou municipal porque quem faz o projeto e quem acompanha as empresas é um engenheiro ambiental é aonde aonde as atividades exigem o engenheiro ambiental ou o seu projeto ali esse projeto também ele é construído por um engenheiro ambiental aonde ele autodeclara a atividade a responsabilidade e que isso simplifica e desburocratiza e automaticamente proporciona aí o nosso estado ter um crescimento maior maior geração de emprego renda é simplificando né e desburocratizando o sistema tendo oportunidade de investimentos mais rápidos de um retorno mais rápido de uma sociedade mais bem remunerada mais bem assistida buscando aí a qualidade de vida né de forma mais célebre então parabenizo aí deputado Napoleão pelo seu voto e estou favorável quanto a ele uma vez que as empresas inclusive elas já estão monitoradas aí ou equipadas né com equipamentos que fazem já e tecnologia avançada que faz o controle da emissão desses poluentes obrigado continuem em discussão em votação os deputados que aprovam o voto deputado Napoleão Bernardo permaneça como se encontra está aprovado com o voto contrário deputado Márcio Machado muito obrigado deputado Napoleão Bernardo agora passa a palavra para o deputado Tiago Zilho senhor presidente senhores deputados deputada Ana que também nos acompanha cumprimentando a todos eu sou relator do projeto de lei complementar 001-2023 de autoria do Tribunal de Justiça do Estado que altera a lei complementar número 90 de 1993 que trata do plano de carreira cargos e vencimentos do pessoal do Poder Judiciário só contextualizando eu fiz uma visita ao tribunal porque a princípio a gente fica com a preocupação de criar mais empregos ou mais oneração para o Estado e é uma preocupação muito grande mas tive a grata satisfação de poder me aprofundar um pouco na matéria porque hoje o Tribunal de Justiça ele tem 95 pessoas que trabalham com TI que é a tecnologia e está perdendo muitos funcionários porque a iniciativa privada começa a vir para cima e tira esses funcionários de carreira então eles criaram expediram esse PL esse projeto de lei complementar sem criar cargos e sem criar que fique no passivo do Estado isso aí é uma gratificação para que eles possam segurar aqueles profissionais que eles acharem de acordo se o profissional não cumprir a missão ele não ganha é de iniciativa e escolha do próprio tribunal e também não fica vinculado na aposentadoria dele isso aí é para quando ele estiver exercendo a sua profissão tanto que no período da pandemia foi feito um regulamento de 70 a 30 70% podia continuar em casa e 30% tinha que fazer presencial e o único que a procuradoria autorizou que ficasse em casa são os profissionais de TI pelo trabalho que eles fazem então já vou direto ao relatório na forma regimental fui designado a relatar o projeto de lei complementar e epígrafe de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na justificativa restou destacado que o presente projeto de lei complementar visa a criação de gratificação por atividade em tecnologia e informação e comunicação destinada exclusivamente aos servidores ocupantes do cargo de analista de sistema do quadro pessoal de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça lotados na Diretoria de Tecnologia de Informação a instituição de gratificação tem por objetivo a retenção dos talentos na instituição a partir da valorização das atividades praticadas pelos analistas de sistema diante da forte investida do setor privado o voto a esta comissão de construção de justiça nesta fase processual incumbe analisar a presente matéria conforme que prefeitua o artigo 144 inciso 1 do regimento interno dessa casa em especial em relação aos aspectos constitucionalidade legalidade judicidade regentabilidade e de técnica legislativa o artigo 83 inciso 4 a linha c da construção estadual garante ao tribunal de justiça autonomia funcional e administrativa bem como a disposição sobre sua organização o que é preservado nesse projeto o projeto de lei complementar não padece de vícios de constitucionalidade ou legalidade inclusive teve sua regular tramitação interna contando com a devida repercussão financeira e com manifestação favorável da diretoria do orçamento e finanças do tribunal de justiça sobre a disponibilidade orçamentária e financeira para a realização da despesa tais levantamentos acompanham o projeto de lei complementar ainda é importante ressaltar que a medida proposta vem ao encontro do disposto no artigo 25 da resolução número 370 de 28 de janeiro de 2021 do conselho nacional de justiça que estabelece a estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação do poder judiciário que recomenda que cada órgão do poder judiciário busque implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de tecnologia da informação e constituição propiciando as oportunidades de crescimento profissional direcionadas aos servidores do quadro permanente do órgão com vistas à retenção dos talentos no mais tem-se da justificação que a proposta é direcionada apenas a uma parcela específica de servidores e não será incorporada aos proventos de inatividade sendo que seu pagamento é vedado aos servidores que ocupam cargo comissionado ou que exerçam função gratificada pelo exposto no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Constituição e Justiça consoante aos regimentais artigos 72 e 144 inciso 1 voto pela admissibilidade e aprovação do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei complementar em análise devendo a proposição seguir a sua tramitação regional projeto de lei complementar 001 2023 de autoria do Tribunal de Justiça que altera a lei complementar número 90 de 93 que trata o plano de carreira cargos e vencimento pessoal do poder judiciário projeto visa gratificação para atividade em tecnologia de informação e comunicação a relutaria do deputado Tiago Zilli eu coloco em discussão o parecer o qual é pela aprovação da matéria em discussão deputado Napoleão senhor presidente muito brevemente colegas deputados parabenizar o deputado Tiago Zilli pelo seu voto pelo aprofundamento do voto por buscar em loco as informações pertinentes a essa matéria o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é reconhecido no Brasil justamente pela sua excelência também nas áreas de tecnologia da informação facilitando a vida do jurisdicionado facilitando a vida do cidadão e permitindo a concretização da justiça de uma forma mais fácil mais célebre mais ágil é de conhecimento de todos nós o quanto Santa Catarina tem uma vocação econômica muito forte na área da tecnologia da informação notadamente aqui na região da Grande Florianópolis na própria região do Vale do Itajaí em Blumenau e de fato há uma disputa no mercado por profissionais nessa área e aí a concorrência fica desleal e injusta com a iniciativa privada sem as suas amarras próprias da administração pública de conquistarem esses talentos e esses profissionais e é fundamental até para a segurança do cidadão para o bem-estar da sociedade que o Tribunal de Justiça mantenha retenha esses talentos que são tão importantes aliás essa é uma pauta inclusive nacional o CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça tem feito uma recomendação aos tribunais de justiça de todos os estados brasileiros nessas políticas de efetivar a retenção desses talentos para garantir cada vez mais que os processos eletrônicos a agilidade que se permite no dia a dia possam ser de fato concretizadas então essa é uma medida muito oportuna tem aqui o nosso voto favorável evidentemente mas fiz questão também de me associar aqui ao voto do deputado Tiago Zilli para reiterar esses argumentos que são fundamentais e destacar aqui a excelência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no que tange a facilidade de acesso ao cidadão e a excelência do serviço que presta a toda a comunidade e ao bem-estar do catarinense continua em discussão em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado o parecer o projeto de lei complementar 001-2023 continua com a palavra o deputado Tiago Zilli eu tenho também o PL 0045 de 2023 de autoria do deputado padre Pedro Baldeceira que altera o inciso 9 do artigo 124 linha C da lei número 14675 de 2009 que institui o código estadual de meio ambiente estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social até eu acho que já comuniquei antes eu estive no final de semana participando do fórum parlamentar que o deputado padre Pedro promoveu lá em Araranguá no CETRAR que é o centro de treinamento e me impressionou a participação das associações e dos produtos que ele tem que eles tem feito com a meliponicultura que é a criação de abelhas sem ferrão e os produtos que ela produz e o que eles estão pretendendo aqui com esse projeto do padre Pedro que é colocar a meliponicultura também na lei porque antes só integrava a apicultura e eles para comercializar os produtos da abelha sem ferrão eles precisam da equiparação da meliponicultura junto com a apicultura então só o que ele está pedindo é a incorporação também desse termo então vou direto ao relatório na justificação se destacou que o projeto de lei visa alterar o inciso nono do artigo 124C da lei 14675 que institui o código estadual do meio ambiente estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social a justificação conceitua a atividade e a diferencia a apicultura nos seguintes termos para melhor compreensão da matéria importante definir conceitualmente os termos meliponicultura é a atividade de criação de espécies de abelhas sem ferrão também conhecidas como abelhas indígenas abelhas nativas ou meliponíneos as abelhas sem ferrão são os principais polinizadores das matas brasileiras conforme a floresta entre 30 e 80% das plantas são polinizadas por uma ou mais espécies de abelha da subfamília meliponínei apicultura é a ciência ou arte da criação de abelhas com ferrão trata-se de um ramo da zootecnia a justificação ainda ressalva que o inciso 9º do artigo 124 do código estadual de meio ambiente já reconhece a apicultura como atividade de interesse social contudo tal previsão não abrange a meliponicultura ao voto verifica-se a constitucionalidade formal e material da proposição haja vista a ausência de óbice à iniciativa parlamentar ainda os aspectos de legalidade também não merecem qualquer reparo em síntese a proposição visa a equiparação da meliponicultura à apicultura enquanto atividade de interesse social a inclusão da apicultura no rol das atividades de interesse social no âmbito do código estadual do meio ambiente deu-se em 2017 através da lei estadual 17.075 de iniciativa parlamentar devidamente aprovada nesta casa legislativa os objetivos da meliponicultura estão na produção e comercialização das colmeias ou parte delas mel pólen resinas própolis e outros substratos além das abelhas serem importantes agentes de polonização e conservação da biodiversidade assim o reconhecimento da meliponicultura enquanto atividade de interesse social viabilizará o maior amparo de políticas públicas fomentando a atividade e consequentemente contribuindo a conservação do meio ambiente pelo exposto no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio desta comissão de construção e justiça consoante ao regimento dos artigos 72 e 1 4 4 inciso 1 voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei e análise devendo a proposição seguir sua tramitação regimental projeto de lei 045 2023 de autoria deputado padre pedro balticera que altera o inciso 9 do artigo 124 c do código estadual do meio ambiente que acrescenta a atividade de meliponicultura junto de interesse social relatoria do deputado tiago zilio qual foi pela aprovação da matéria em discussão deputado március machado presidente só quero cumprimentar o nobre deputado pela relatoria chamados meles é algo extraordinário essa abelha sem ferrão é abelha brasileira abelha com ferrão o velho mundo que trouxe para cá então essa abelha é uma pequenininha ela faz uma polinização maior com muitas muitas variedades e aí ela traz um valor agregado muito grande chamados meles eu recebi tive a honra de receber no meu gabinete um presente de bom retiro deputado camilo que a vossa senhoria também conhece bastante lá nossa região o que acontece eu recebi uma caixinha dos meles mas é extraordinário sabor diferenciado já passei para a mãe você já foi para a mãe enfim então parabéns é muito importante quanto mais a gente agregar valor nessa nossa cultura de você extrair da natureza e é uma medicina esse mel é uma medicina e tem curas já trabalhos com curas eu sou bem entusiasta desse setor então parabéns e meu voto de louvor deputado só para curiosidade é aquele mel de chão é o mesmo? pode ser que seja porque são várias na serra tem muito aquele mel de chão que eles falam pequenininho e só para informação para vocês amanhã às 17 horas o padre Pedro vai lançar a frente parlamentar aqui no plenarinho sobre a mel e a panicultura continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do deputado Tiago Zilli permaneça como se encontra está aprovado o parecer ao PL 045 2023 agora sobre a minha relatoria está o projeto de resolução 001 2023 da mesa diretora da assembleia legislativa que altera o regimento da LESC aprova aprovado pela resolução 001 2019 com o propósito de criar a comissão permanente de proteção defesa e bem-estar animal e a comissão permanente de esporte e lazer eu passarei ao parecer trata-se um projeto de resolução que pretende alterar o regimento desta casa com o propósito de criar no âmbito da assembleia legislativa a comissão permanente defesa e bem-estar animal e comissão permanente de esporte e lazer esta última desmembrando da comissão permanente de educação cultura e desporto as temáticas atinentes ao esporte somando-se as relacionadas ao lazer conforme justificação a iniciativa atende a solicitação dos deputados Márcio Machado e Ivan Nats no que tange a criação da comissão permanente de proteção defesa e bem-estar animal e de deputado Fernando Kreglin o desmembramento da comissão permanente de educação cultura e desporto passo ao voto primeiramente no que se refere à constitucionalidade a nota que compete exclusivamente a Assembleia Legislativa por intermédio da mesa dispor sobre sua organização e funcionamento a teor do que prevê em seu artigo 40 inciso 19 da Constituição Estadual concomitante com o artigo 63 inciso 15 do regimento interno desta casa ressalto ressalto ainda que a matéria vem veiculada pela proposição legislativa adequada no meu entendimento portanto a proposta não fere a legislação infraconstitucional está apta tanto formal quanto material a apreciação deste parlamento ante o exposto voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de resolução 001 2023 eu coloco em discussão com a palavra o deputado Márcio Machado obrigado presidente eu peço aos nobres colegas que a gente aprove essa comissão da proteção animal é a máxima venda o máximo respeito aos nobres colegas porque a mesa a mesa estava manca e agora com a comissão de proteção animal ela fica correta por quê? porque quando eu defendo os homens e as comissões ora elencadas é dos homens praticamente além da legalidade constitucionalidade finanças relacionadas a a criança a educação e quando a gente coloca também os animais a gente deixa um ser integral a assembleia torna exemplo e é um marco aqui para a assembleia eu quero te agradecer presidente Camilo pela agilidade pelo comprometimento para que a gente possa realmente lançar essa comissão de fato e de direito e a gente poder fazer agora no segundo semestre o encontro não o encontro estadual mas o encontro das protetoras e ativistas do Estado de Santa Catarina para que a gente possa escutar da base as vozes roucas as vozes com às vezes com uma camiseta com pelo e a Cidinha aqui me ensinou que os pelos são rastros de amor então tem os rastros de amor da Alanis aqui comigo e o que acontece a gente precisa escutar elas como que a gente pode ajudar como que a gente pode agregar valor para essas meninas que fazem um trabalho voluntário e que muitas vezes estão infartando porque elas não conseguem ver um animalzinho olhando para ela e pedindo comida e ela não ter condições de pagar aquela ração como é que o Estado pode fazer isso como é que a gente pode ampliar as castrações sendo que o Estado nunca aplicou recursos em castrações foi a primeira vez comigo como deputado através das emendas impositivas e foi um bandeirante foi abrindo a picada porque foi para a saúde não era para a saúde foi para a agricultura e graças a Deus agora está aberta essa picada para todos que possam colocar recursos também para castrações porque é importante só para concluir eu sei que nós já estamos alongados com a nossa comissão na Serra Catarinense nós castramos 3 mil animais primeiro ciclo se for em todas as fêmeas tiramos das ruas 24 mil animais que estavam sofrendo maus tratos abusados como aconteceu em Ponte Alta que o rapaz foi preso por zoofilia então isso é muito grave o que está acontecendo então nós precisamos ter esse olhar e colocar no palco da vida também essa temática aqui da Assembleia obrigado parabéns pelas palavras deputado Márcio Machado continua em discussão ao projeto de resolução 001-2023 em votação os deputados que aprovam o projeto de resolução permaneçam como se encontra está aprovado nesta comissão de Constituição e Justiça por fim ofício 0339-2020 de autoria da entidade social que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública do hospital e maternidade dona Lisete de Tayó trata-se de ofício por meio do qual o hospital e maternidade dona Lisete no município de Tayó encaminha documentação para alteração da lei que ele declarou de utilidade pública estadual em razão da mudança de sua denominação para associação rede de beneficência cristã requerida diligência aprovada por unanimidade na reunião de hoje de agosto de 2020 foi solicitado que a entidade sanasse as pendências entretanto esta cumpriu parcialmente a primeira diligência desta forma estou solicitando nova diligência à entidade para que supra a falta da documentação em atenção às exigências do artigo 5º da lei 18.269 de 2021 então eu coloco em discussão o pedido de diligência as pessoas que nos prestigiaram nessa manhã de terça-feira um forte abraço a todos o pedido de diligência o pedido de diligência